Shijima Divirgin chegou aqui no servidor chinês e vamos conferir então um pouquinho da sua gameplay, dos seus bônus e de algumas dicas que eu posso passar pra vocês, né? Do meu primeiro contato aqui com o Shijima. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Nain Dissexia Awakening e bora! Então como bônus de pavilhão ele vai dar 500 de ponto de vida e 220 de ataque cósmico, é 6 peças com desenho bem diferente, né? Olha só, fazendo aqui tipo uma espécie de 1z, referente a bônus de peça, vamos aqui mostrar pra vocês o bônus dessa peça dele. Eu não sei ainda qual que é o mais caro, tá? Mas enfim, aqui também bugou porque não tá aparecendo aqui eu clicando em cima pra ver os bônus. Mas enfim, esse treca aqui, escolar, como não sei o nome, 120 de ataque, ombreira 1.2, ficou traduzido como força psiquiátrica. Eu acho que deve ser dano cósmico, o peitoral, 30% de resistência de status, as grevas, 150 de PV, o saiote, 20 de speed, que é o mais importante, e o bracelete, 150 de PV, beleza? Então esse é o bônus de destaque para a speed, resistência de status e talvez dano cósmico, mas pode ser resistência dano cósmico, mas eu acho que é dano cósmico, tá? Aqui eu acho, deixa eu ver se lançou o evento dele, lançou o evento dele, que ontem não tinha não. Então aqui é o colar, né? Lá que prende as almas, os espectros, sei lá, que é o mais caro, que aqui pra quem não sabe é sempre a primeira peça. Então já tá demonstrado aqui. Vamos testar aqui então a minha grax também, né? Ver como é que vai ser. E é isso aí que temos pra hoje. Então enfim, vamos agora conferir então um pouquinho da gameplay do nosso Shijima. Deixa eu só atualizar aqui as missões, que eu ainda não atualizei. E vou mostrar aqui os times e o que eu achei de interessante nele. Ele não mudou nada, pelo que eu percebi, do servidor chinês. A única diferença é que eu acho que ele tá aplicando o Ungu, tá? Eu não vi isso na tradução, que às vezes a skill 1, 2 dele aqui. Porque ele, se eu uso a skill 2, depois ele, todo mundo que tá com os portões, ele tá usando o ataque básico dele. Isso aí é muito interessante, né? Então, ele continua com aquela vibe de purificar, beleza? Mas hoje é só Shun MM, galera. Não tem condições. Essa vibe de purificar é só Shun MM. Aí, se tiver o Shun MM, pô, dá pra dar uma acelerada boa, né? Que aí ele vai purificar, o Shun MM purifica lá o portão, passa o portão pra lateral dos caras e ele diminui o dano de quem tá na lateral, né? Vai ganhar os portões. A vantagem aqui dele também é pra duplo turno. Se você tiver duplo turno, você pode usar a skill dele em 2. Se não tiver energia, você pode usar o ataque básico dele também. Ou você usa a skill dele em 2, depois usa a skill dele em 2 de novo. E aí, a partir da rodada 3, você fica usando o ataque básico dele. E ele já vai começar dando um ataque em todo mundo. Tá bem legal. O lance é que ele é mais um personagem que vai ficar mais forte, mais perigoso na rodada 3. Vocês vão ver isso aí na gameplay. Se eu conseguir gameplay decente aqui, né? Pra apresentar pra vocês também. Então, ah, é um Deftero DPS, por exemplo. Que fica bem perigosão aí, né? Na rodada 3, por exemplo. Quem mais aí que é um Ayori de Vinho que vai aumentando bastante o seu dano aí na rodada normalmente 3, 2 e 3 também. O Borboletão também começa aí a fazer uma boa diferença na rodada 3. Então, ele vai ser mais ou menos essa vibe. A diferença é que o Shijima tem os status muito altos. E ele também vai recebendo o buff, né? De redução de dano, se não me engano. Na medida que vai tendo aí a ativação dos portões, tá? Então, ele se torna um pouquinho mais tanque. Os dois builds que eu vou testar aqui com vocês é de Shun-MM, beleza? E de Artemis. São builds que a da Artemis é melhorzinha. Mas o lance é que ele vai ter que usar o portão na rodada 1, né? Então, ele não vai ter duplo turno. O do Shun-MM precisa de muita energia. Muita energia mesmo. Então, é um pouquinho mais exótico. Mas é só pra eu apresentar pra vocês como que tá a gameplay dele. Que o time não tá OP, assim. Não é mais focado em depender do Shijima para vencer, né? Aí o cara aparece com um Yoga. E um Hypnos. Então, vamos pra nossa primeira gameplay aqui. Infelizmente, o nosso inimigo tá com o Hypnos. Aqui eu vou mostrar pra vocês uma vantagem, né? Que eu já disse... Eu não sei se eu disse. É referente a múltiplas ações. Personagem que tem múltiplas ações. Tipo o Hypnos. Cara, isso aí é muito da hora para o nosso amigo. O problema só é que eu esqueci de colocar o... Energia extra, né? Pra Sasha. Então, deixa eu ver aqui se ele vai ativar o Hypnos. Ou ele vai ativar o Hypnos. Quem que ele poderá ativar primeiro? Ah, vamos ao Hypnos. Então, vamos atacar aqui. Atacar de novo. Aqui ele tá no automático? Não sei. Olha só. Tá no automático. Então, vai dar pra vocês verem mais ou menos. Eu vou tentar executar ele na próxima rodada, tá? Vamos lá. Executar a Teno também. Esse personagem que fica imortal é bem interessante, né? Para o Shijima. Vamos dar um ataque aqui. Ali ele já tá no... No tempo para ser executado. Deixa eu só garantir que ele seja executado aqui também. Vamos lá. Vamos no Hypnos. O Hypnos pode incomodar bastante aqui. Ó, o Alonio tá sem energia. Beleza. Aqui eu terei que colocar um Doku. Terei que colocar um Doku aqui no... No lugar desse povo. Do Shun, talvez. Só pra ter energia. Ó, o Alonio também. Será uma ótima opção, o Alonio. Pra... Essa situação. Então, vamos lá. Aqui, ó. Já teve redução de custo de energia. Já vamos garantir aqui, então, no... No Hypnos. Eu já poderia ter dado o ataque básico também, né? Mas resolvi não fazer isso. Ó, acelerou ali. Não acelerou. Mas, enfim. Ó lá. Vai dar ataque. Vai ser executado. Na rodada 2, já, ó. Ele já ativou o outro plano. Se o Hypnos estiver no pesadelo, ele não dá esse ataque extra, tá? O Hypnos, novamente, é Counter. E aplicou ali o... O portãozinho no... No Albafica, né? Não seria a melhor opção, não. Não é mais, enfim. E ele tá... Ele tá debufando, né? Os inimigos também. Só pro Hax não ativar o outro plano também. Essa praga. E aí, na próxima rodada, eu já vou usar o ataque básico, né? Que eu vou começar a usar as acelerações. Vamos só aqui na Atena. Vamos lá. Gasta tudo. Mesmo na Atena. Ó, já ativou ali mais o planinho. Eu poderia usar o Shun MM agora, né? Que ele tá com bastante redução de custo de energia. Vou mostrar aqui o exemplo pra vocês. Que essa redução de custo de energia combina demais. Aí o Infeliz vai... Pô, véi. Você tava jogando no automático e jogasse até o final, né? Tô fazendo demonstração do vídeo. Então vamos pra próxima luta. Ok, vamos pra próxima luta. Vamos ver se vai estar no automático também. Essa próxima luta. Build de tapinha contra o Sukiô, né, galera? Sukiô aí, op. Só que aí o meu Shijima... Ele tá bem lento aqui, né? Como vocês podem ver. Isso aí é um problema. Então deixa eu colocar aqui a ressurreição. Deixa eu colocar aqui, então... Um ricochete só pra bufar. Não, eu vou deixar um veneno aqui aplicado. Deixa eu... Deixa eu deixar um veneno aqui aplicado. Ah, o problema é que perdi aqui as minhas energias, né? Deixa eu tentar gerar aqui se ele acertar o Ogseus. Vamos ver se ele vai no Ogseus. Ah, ele tá indo no Shijima, né? Errei, então. Aí o bait. Ah, ele já tá com medo do Shijima, hein? Já tá com medo do Shijima. Também a gente tem um revive aqui. Ah, vamos ter que esconder, né, véi? Tanato pode marcar, não. O Tanato vai jogar depois. Ah, deixa eu pensar, então. Quem que a gente vai dar duplo turno aqui? Não dá pra dar duplo turno pra ninguém. Porque o Tanato vai marcar esse alvo que tá com duplo turno. Então tá... Bem flopado. Nessa parte. Vamos aqui na... Só pra dar um ataque mesmo. Pô, mas galera, ele tá causando muito dano. Aqui tem também o Saki Sapuri, né? Então vamos... Então vamos... Aqui pro Ayori. Ninguém gerou shield. Então vamos... Atacar aqui... Artemis mesmo. Aí a gente vai lá no... A gente vai lá no Odisseus. Ó, no Odisseus não, no... Nossa, mas que rebento. Ó, gerou um de energia na cagada. Mas enfim, vamos lá. Ativando aqui. Agora a gente precisa é curar com o Odisseus, né? Vamos ver se ele vai resetar o meu Odisseus. Ele vai gastar meu revive aqui, talvez. Se acertar ali. Ó, usou confusão, errou. Beleza. Pô, mas o meu time todo tá lento, cara. Que jogo é esse que deixa o meu time todo lento? Bom, ele ainda tem as energias do Sukiô. Ah, ele gastou. Que estranho ele ter gastado. Podia ter usado o Sukiô, né? Ó, deu o revive ali no meu... No meu amigo. Ó, então já ativou, já nerfou o dano dele um pouquinho. Então ficou causando mais dano. Tá vendo? Como não tem purificador, fica mais lento. Mas não fica tão ruim. Só que ele vai eliminando aos poucos. Ele é um personagem lento, né? Então vamos atacar aqui. Ele já tá no... Ah, beleza. Já eliminou aqui a... Essa vaca. Ele vai perder o duplo turno na próxima rodada. Vamos passar aqui... Pro Shijima. Vamos ver o que ele vai querer marcar. Então eu vou... Não adianta dar buff em alguém aqui, né, velho? Eu bufei ataque físico. Eu vou bufar ataque cósmico pra eu nerfar todo o dano dele. Depois com o Doku, né? Então eu já posso fazer isso daqui, ó. De tentar executar o Thanatos. Olha lá. Eu vou dar um ataque, ó. E agora eu vou ativar um... Um... Esse aqui que acelera. Esse aqui não acelera não, né? Eu não lembro agora se ele acelera aqui no primeiro. Vamos... Ó, fazer esse daqui, ó. Que ele dá uma acelerada em todos, ó. Virou a pó. Ataquei. Usei o outro. E foi na Artemis. Tá vendo? Que ele vai... Ele começa com uma rodada 1... Mais paia. A rodada 2 dele fica mais ou menos... E olha como que já tá a rodada 3. Com dois portões. E o Shijima vai ser desse jeito. E aqui, lembrando que ele não está naquela vibe de... Personagem... É... A build que eu tô é ruim, como vocês sabem. Vocês podem ver também. Mas essa é a vibe do Shijima. Ele vai ser interessante. Com duplo turno. Ou contra purificadores também. Então você tem Artemis. Eu vou usar o ataque básico aqui com ele. Porque o ataque básico, se não me engano... Acelera também os portões. Pelo menos na tradução eu tava acelerando os portões. Agora eu... Agora que eu tô jogando, eu esqueci. Vamos lá. E ele vai aplicando unga em todo mundo, né? E aí todo mundo fica tomando o ataque do Shijima também. Isso aí é bem... Bem da hora mesmo. Ó, então vamos diminuir o dano aqui de todo mundo pra próxima rodada com o Doku. E ele vai ter nessa redução de custo que favorece também usar o Shun M.M. com ele. Então ele ficou bem da hora. Eu acho que eles já pensaram no Shun M.M. com ele já. Então eu vou usar aqui no Saga. Ó, tomei o ataque em área. Vou usar aqui no Saga. Ah, viu? Deu uma acelerada, ó. Viu? Ele já deu uma acelerada aí com o ataque básico. E aí fica assim, ó. Esse tanto de portão dando ataque. Saca? E se um for eliminado, o portão vai pra outro e por aí vai. O Shijima... OP! Eu não acho que ele ficou OP. Mas que ele ficou jogável, ele ficou. Ele vai ficar melhor pra time retranca, né? O time retranca vai agradecer muito aí o Shijima. Ó, ó. Times que tem esses imortais, por exemplo. Vai ficar muito agradecido aí com o Shijima também. Tipo, é... Atena, Shionsapuri. É... Quem mais que fica imortal Odisseus? Então tá lá com menos 50%. O portão vai lá e executa. Eu achei legal, eu achei legal. Eu tô gostando aí da válvula do Shijima. Ó, vamos lá de novo aqui, ó. Pro Shijima. Vamos ver se eu vou... Ah, ele passou, né? Do 50% aqui, pelo que parece. Aí deu o Heap. Ó, vamos diminuir o dano de todo mundo aqui com o Dooku. O Dooku agora é debuffer, né? Diminui 50% do ataque. Ah, ele causou dano ali, ó. Talvez eu consiga acelerar o portão. Ah, essa Saori do demônio, essa Saori. Ah lá, ele ainda continua com os portões. Ó, todo mundo com os portões. Vamos colocar aqui na Saori. Olha só a quantidade de portões. Eu posso fazer, tipo assim, todo mundo com o portão agora, né? Mas eu não vou fazer isso não pra alguém ir pro... Pro Dooku. Ó, então vamos lá. Ó, ataque básico. Dando aquela acelerada em um portão. Só que aqui é somente um portão, né? Ah, ela pode resetar, né? Se ele resetar meu Shijima, aí quebra minhas pernas, né? Mas ele tá sem o plano ativado também. Vamos ver o que ele vai pensar aqui. Eu já gastei, né? A timidez de Afrodite do meu Shijima também. Beleza, ativou o plano. Que é muito bom, né? Ele ativar o plano, porque eles vão ter duplo ataque. Ele tá tentando ali, mas não consegue. Essa confusão flopadaça, hein? Não ativou aqui ainda. Ativou um outro portão ali. Vamos ativar um ricochete agora, porque já tá cansando isso. Deixa eu ver quem que eu poderia... Ó, vamos na Saori. Tem que causar dano na Saori. Bom também com o Shijima. Vai ser a Persephone, vai ser o Hark, que diminui o PV máximo do inimigo. Então ele vai ficar com menos percentual de vida. E assim, fica mais fácil ele executar também. Nossa, esse dano machucou, hein? E aqui eu já vou usar a skill 3 dele. Que a skill 3 dele vai acelerar mais de um portão. Se eu não me engano, o ataque básico só vai acelerar um portão. A skill 3 ele vai acelerar até 3, né? Ele vai acertar todo mundo. Então aqui, ó. Vamos aqui no Shijima. Ah, não, Shijima. Só porque eu ia vencer bonita agora. Por que que eu morri? Eu não entendi por que que ele tomou dano ali, não, é? Ah, que zico, hein? Por que que eu tomei dano, galera? Ninguém sabe. O que que causa dano passivo desse jeito? Não tô sacando. Mas enfim, agora perdeu a graça de jogar também. Mas essa luta deu pra mostrar bastante aí do que que o Shijima é capaz. E se eu encontrar alguma gameplay dele nos duelos galácticos, no Jamiel e tal. Ah, tá todo mundo falecendo. Eu vou trazer aqui pra vocês com certeza. Por ele não... Ah, será que foi alguém que deu... Confusão? Será que foi isso? Se eu encontrar alguma gameplay dele vendo ele nos duelos galácticos, eu vou trazer pra vocês. E aí o cara caiu no bait. Toma. Toma aí que... A vida é assim. Eu tinha que esconder aqui pra ver como é que vai ser o desempenho dos duelos galácticos, quais são as builds principais dele, já que aqui as builds é diferente. Tem aquela questão do... Da organização da fila ser bem diferente dos duelos galácticos, né? Por causa das speeds que são alteradas. E por aí vai. Beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Comenta aí o que você achou do Shijima. Eu achei razoável, né? O Shijima. Ele deve chegar aí talvez semana que vem no Servidor Global. Ou daqui duas semanas. Então tá bem próximo o Shijima chegar. E eu gostei. Assim, não achei ele bom, mas gostei. Vocês entendem? Porque ele tá interessante de jogar. Ele é um personagem bem peculiar. Um personagem bem diferente. Eu gostei da estratégia dele. Então é isso. Espera o Shijima chegar. Implorar pra que ele... Venha... Venha... O Shijima. Vou ficar por aqui. Até o próximo vídeo. Deixe aí seus comentários, suas dicas. Que quando não sair no Global eu posso usar aí algumas dicas suas para comentar sobre ele. Valeu e fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri